Fala galera, aqui quem fala é o Super Bros E hoje eu estou para gravar para vocês Se eu não me engano A quarta parte do nosso querido joguinho Fofinho de Kirby Eu vou deixar o like Escrever meu canal e curtir o vídeo Então Vamos começar Calma aí No último vídeo Paramos bem aqui Quem lembra Vamos lá, já pegamos um item até bom Eu não sei se isso aqui é legal Eu quero Meu Deus do céu, ele virou isso Eu sou terrível 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 Abre amigo Abre amigo Abre amigo Abre passagem Abre passagem Já começamos mal Pera aí Vamos pegar um Que é bom para a gente Isso Boa Ele também se transformou em alguma coisa E quem gosta de Kirby E quer mais esse jogo no meu canal Já deixa o seu like Porque é importante O like A curtida O comentário É sempre bom Meu Deus do céu O que eu estou fazendo Meu Deus do céu Meu Deus do céu Olha o treco que está rolando aqui Morreu Eu volto Galera Aí pessoal Consegui chegar Consegui atravessar Bem Agora estamos subindo o elevador Vamos ver se está chegando no final Já da fase Já né Para ser mais sincero Vai ter luta Meu Deus Três São três São três São três São três São três Meu Deus do céu Calma Foi Consegui O pessoal está vendo Essa capacidade A gente está conseguindo Até ir bem Vamos ver Espera aí Só pensar Que é negócio Não Essa aí é péssima Vou pegar essa aqui Porque isso aqui dá legalzinho Então Kirby Meu Deus A gente vai lutar Chegou Chegou a luta Final Salva Socorro Galera Galera Essa é a batalha final Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tchau Ai! Galera, eu vou. Galera, eu não entendi o que tem que fazer aqui, mas eu acho que a gente tem que escapar. Eu acho que a gente tem que fazer aqui, mas eu acho que a gente tem que fazer aqui, mas eu acho que a gente tem que fazer aqui. Eu acho que a gente tem que lutar com ele e coma aqui, peraí. A gente tem que fazer aqui. Meu Deus, o que a gente faz? É, você não deve escapar. Eu acho que tem algum lugarzinho que a gente tem que ir, peraí. Ah, tem um time. Ah, nossa, tem um timer ali embaixo. Nossa, um time de 38 minutos. Então, tipo, agora eu não posso parar de correr nunca. Então, tipo, o objetivo meu é fugir. E eu fazendo hora. Consegui, galera. Fugir. 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 Bom, pessoas. Esse foi o vídeo. Fugir. Eu vou falar um pouco. Foi bem curto. Tá? Pra ser sincero. Foi um vídeo muito curto. Tipo. Quase não deu uns 10 minutos, mais ou menos. Mas... Foi o que deu. Foi bem assim, devagar, mas... Foi isso. Um beijo pra todos vocês, né, gente? Quem gostou do vídeo, dá like. Quem não gostou, dá like só pra, né, me ajudar, sabe? Peço ajuda pra vocês e tudo mais. Então, ó. Beijão pra todos e... Faaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa... Lhô. Tchau!